Pegou a maior coxinha, ou pegou aquele pedaço assim de costela, né, então cortou aquela e aí colocou na boca, ou qualquer outro objeto, e aí vem um colega, é susto, só com uma bombinha aqui, a plantinha vai lá, ela fica lá assim, e aí? Daí vem um desespero. Ela leva ali e fica, e aí começa a trocar a coloração, o olho começa a ficar desse tamanho, né, e aí você tá sentindo o que? O ar não tá entrando e também não tá saindo, e aí você não pode falar pra ninguém, né, você tá morrendo e não pode falar pra ninguém. E aí o que você vai fazer? Simplesmente, você vai fazer o que? Você vai tentar tirar e observar. Vê se ele consegue tossir, então, fala pra ele se ele consegue tossir, se ele tiver lá, é, falando aquela, saindo, nem que for um pouquinho só de ar, só com ele, ah, só murmura alguma coisa, né, pede pra ele tossir, tosse, tosse, vê se consegue tossir. De repente, se ele não conseguir tossir, o que a gente vai fazer? Simplesmente, você vai sair dessa posição, como eu vou fazer aqui, eu tô aqui atendendo ele, você sai dessa posição e vem até atrás da vítima. Posição, é nessa posição aqui, ó, tá? Fico na posição na parte das costas dele, aonde ele vai ter, eu vou ter que firmar o corpo dele no meu corpo. Pra isso, eu vou ter que ter também o quê? Uma posição confortável. Então, não pode chegar muito pertinho dele aqui, porque eu não vou conseguir, e também não muito afastado. E aí, aqui, ó, vocês pegam de vocês lá, a parte da cristilíaca, é aqui, ó, aqui. Eu vou pegar aqui, e isso é batata, você vai, você vai chegar ao ponto que você quer. E aí, você vai fazer o quê, ó, você vai correr o dedo, ó, correr o dedo, você vai cair na linha do inimigo. Você fez isso aqui, você correr o dedo, você cai na linha do imbigo, ó. E aqui, eu fecho a mão, e aí, pego com a outra e puxo. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Volto a avalio. Um, dois, três, quatro, cinco. A compressão, tô aqui, ó, corri o dedo, peguei no imbigo. E a compressão, ela tem que ser forte, então eu tenho que puxar. Puxei. Um, dois, três, quatro, cinco. E pode pôr força, por quê? Você vai ter que movimentar toda a parte dos órgãos do abdômen, comprimir o diafragma, tá? E diminuir o espaço da caixa torácica, pra que esse ar, que tá ali, ele saia. Então eu tenho que criar uma pressão ali, pra diminuir o espaço, pra poder gerar uma pressão, pra que saia esse, esse objeto ali. E aí